Por outro lado, há quem argumente que um congelamento das linhas de frente com algum tipo de compromisso de que a Ucrânia não entraria na OTAN por um período de 20 anos poderia dar um respiro para ambas as partes. Mas será que isso seria suficiente para convencer os russos? Eu acredito que não. A Rússia, especialmente depois de todo o custo humano e militar dessa guerra, parece mais inclinada a consolidar suas conquistas territoriais e garantir que a Ucrânia não tenha a capacidade de se rearmar no futuro. Outro ponto importante que surge é a falta de confiança entre as partes. Moscou deixou claro que não acredita mais nas promessas do Ocidente. Eles citam os acordos de Minsk e as negociações em Istambul como exemplos de como sentem que foram enganados. Isso acaba reforçando o incentivo para que a Rússia avance o máximo possível agora, tentando tomar mais território e enfraquecer a Ucrânia ao ponto de torná-la um Estado incapaz de representar qualquer ameaça futura. E do lado ocidental, bom, há uma divisão. Alguns países, como o da Europa Oriental, defendem uma postura mais dura contra Moscou. Outros, especialmente os países da Europa Ocidental, começam a demonstrar sinais de desgaste, tanto econômico quanto político, devido aos altos custos do apoio à Ucrânia. Isso não é só uma questão militar, mas estamos falando do impacto econômico, político e até social, considerando a pressão de eleitores que questionam por quanto tempo isso vai durar. Nos Estados Unidos, a situação também é delicada. Trump, ao retornar à presidência, pode pressionar pela redução do apoio à Ucrânia, como já deu indícios de que vai fazer, mas isso não resolve o problema maior, os interesses estratégicos americanos na Europa. Se os Estados Unidos recuarem, o peso recai sobre os europeus. E será que eles têm capacidade ou vontade de sustentar a Ucrânia sem a liderança americana? Parece bem improvável, né? Do lado russo, os incentivos para continuar avançando são claros. Como Lavrov mencionou em uma ocasião recente que comentamos em um dos vídeos do canal, Moscou acredita que qualquer promessa do Ocidente não será cumprida. Isso inclui compromissos de não expansão da OTAN ou congelamento das linhas de frente. Assim, a Rússia pode tentar conquistar mais território agora, especialmente em áreas estratégicas como Odessa, transformando a Ucrânia em um estado ainda mais fragmentado e enfraquecido. O problema é que, mesmo se Moscou conseguir atingir esses objetivos, as consequências podem ser difíceis de lidar. Um conflito congelado poderia trazer instabilidade não só para a Ucrânia, mas para regiões vizinhas como Moldávia e até parte da Europa Oriental. Isso seria um cenário de tensão constante onde qualquer incidente pode reacender o conflito. Será que algum acordo de paz seria possível? Bom, há quem defenda uma solução tipo coreana, né? Ou seja, a gente congelar as linhas de frente e manter a Ucrânia fora da OTAN.